Eu gostaria de conversar muito rapidamente a respeito do trabalho de cooperação técnica internacional em saúde que vem sendo desenvolvido a partir de uma ação integrada, de um esforço conjunto realizado entre a minha instituição e a Agência Brasileira de Cooperação na perspectiva de levar aos países essa boa prática brasileira que tem aí quase três décadas de construção, que é a Ação Banco de Leite Humano. O Brasil fez investimentos bastante grandes e vem fazendo desde metade da década de 80 para desenvolver tecnologia moderada, tecnologia de baixo custo, no campo dos bancos de leite humano e do aleitamento materno com o objetivo de reduzir os índices de mortalidade infantil e de morbidade também aqui no país. O resultado dessa ação foi direto, objetivo e reconhecido e se transformou muito rapidamente numa política pública do Sistema Único de Saúde brasileiro. Ao longo de toda a década de 90, esse trabalho foi objeto de avaliação pela Organização Mundial de Saúde que considerou, no final dos anos 90, em 2000, como o trabalho que mais contribuiu para a redução da mortalidade infantil nesse período. Diante disso, nos concedeu o Prêmio Sasakawa de Saúde em 2001, na 54ª Assembleia Mundial de Saúde e nos solicitou que passássemos a partilhar essa experiência, em primeiro lugar, com os países aqui da América Latina. A partir de então, através de uma ação integrada entre a Fiocruz, a Agência Brasileira de Cooperação e o Ministério da Saúde do Brasil, nós começamos a trabalhar toda uma agenda de construção dessa cooperação. O resumo é que hoje nós chegamos a um plano de cooperação no qual trabalhamos com 23 países. vários projetos foram desenvolvidos de 2005 para cá e, efetivamente, nós temos aí o orgulho de dizer que o trabalho da cooperação técnica brasileira em bancos de leite humano tem permitido que mais de um milhão de crianças prematuras, crianças de baixo peso, recém-nascidos, possam se beneficiar dessa, digamos, inovação técnica e tecnológica desenvolvida pelo Brasil. É uma ação que tem contribuído de forma decisiva com os países cooperantes que diz respeito à redução dos seus indicadores de morbidade e mortalidade infantil. Isso vem sendo progressivamente avaliado pela Organização Pan-Americana de Saúde, aqui, por exemplo, no cenário das Américas, onde nós trabalhamos com todos os países da América Latina, à exceção do Chile e de Belize, que ainda não estamos trabalhando e vem sendo considerado também como resultado exitoso, tal qual foi no Brasil. Diante disso, outros reconhecimentos internacionais foram feitos e esse trabalho foi levado em 2011 ao Fórum de Busan, sendo apresentado e estamos trabalhando com o continente africano e outras fronteiras se apresentam.